Graça e paz, meus irmãos, abençoados com todas as sortes de bênção, aqui quem vos fala é B. Gomes, e eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um diário de fé, né? Palavras para abençoar a sua vida. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui hoje a primeira vez, seja muito bem-vindo, obrigado aos novos inscritos também, a você que ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal para receber sempre uma palavra abençoada aí no seu celular. Você é o nosso convidado a ficar conosco ouvindo esta palavra abençoada de Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, né? Os dias difíceis. Você já teve algum dia difícil na sua vida? Olha, eu já estou com 40 anos, já passei por alguns dias difíceis, e uns mais difíceis do que os outros, né? Mas graças a Deus, o Senhor assim me permitiu estar de pé e hoje estar aqui com vocês mais uma vez, né? A palavra de Deus, ela é bem clara no tocante a isso, principalmente se você, quando lê as mensagens do Senhor, você vê que ele mesmo advertiu os seus ouvintes a respeito disso, né? Ele não disse em nenhum momento que a vida nessa terra seria fácil, mas ele nos alertou para que nesses dias difíceis nós não viéssemos a desanimar ou mesmo a fracassar, né? Infelizmente, a gente, ao olhar ao nosso derredor, quantas pessoas têm fracassado porque não têm suportado a pressão, né? Muitas das vezes a pressão no casamento, as dificuldades financeiras, os problemas com filhos, problemas de ordem de saúde, né? E muitas têm se entregado a esses problemas. Não é isso que o Senhor tem para nós, né, meus irmãos? Eu quero falar a respeito disso um pouco com você hoje e espero que você guarde no teu coração essas palavras, que sejam elas abençoadoras para a sua vida, tá certo? Eu ouço muitas pessoas dizerem, né? A vida não é fácil, as coisas estão difíceis, não sei onde vamos parar, mas de certa forma percebo nessas palavras certo ponto de razão, pois no mundo em que nós vivemos, acontecem tantas coisas ruins devido à maldade e à imperfeição humana, a ganância, a vareza e tantas outras coisas, que se olharmos para isso, isso realmente assusta um pouco, né? Mas, por outro lado, nós na condição de filhos de Deus, porque nós todos somos filhos de Deus, guarde isso no seu coração, você é um filho de Deus, nós não devemos nos anular com receio do amanhã, porque amanhã pode ser um dia mais difícil. Não, nós temos que crer que amanhã será melhor do que hoje. Hoje nós vivemos o melhor dia de nossas vidas, é nisso que nós devemos de crer, né? Inclusive, eu quero que você, se você está com a sua Bíblia e quiser acompanhar lá em Provérbios, Provérbios 1, 33. Olha o que diz aqui, ó. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Olha o que diz lá. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Pergunto para você, aquela pessoa que vive com medo, ela está segura? Segura? Aquela pessoa que vive atribulada, ela está segura? Aquela pessoa que vive preocupada com o amanhã, ela está segura? Não. A palavra é bem clara e diz, né? Mas quem me ouvir? Se você analisar, encontramos várias passagens bíblicas que falam a respeito justamente disso, né? O Senhor, ele fala na sua palavra que nós devemos de dar ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é verdade? E muitos se perdem no meio do caminho por não darem ouvidos ao Senhor, a sua palavra, a orientação do Espírito Santo. Saiba você que você é templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita dentro de você, né? E se o Espírito de Deus, que é um Espírito legítimo, o Espírito forte, ele habita dentro de mim, eu não posso ser fraco. Eu não posso me deixar levar por coisas tão pequenas, sendo que eu tenho um Deus tão grande, né? O problema é que se nós focamos o nosso olhar para as coisas ruins que nos rodeiam diariamente, com certeza nós vamos ter a nossa fé abalada, enfraquecida e com certeza por coisas que são totalmente inferiores à palavra de Deus, inclusive ao que Deus tem para os seus filhos, né? A verdade é que andar seguro é andar sem medo, despreocupado com o amanhã. É saber que não importa o que aconteça, você está seguro nas mãos do Pai. Essa que é a verdade. Não podemos ter medo do amanhã. Até mesmo se você parar para analisar e olhar a Escritura, você vai ver que certa vez Jesus, lá em João, ele deu uma palavra aos seus ouvintes e ele mesmo concordou em que a vida não seria fácil, que a vida seria sim difícil. Ele deixou bem claro para os ouvintes dele. Vamos ver o que diz lá? João capítulo 16, versículo 33. Diz assim, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, olha o que ele diz, né? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quais são as palavras do Senhor aqui aos seus ouvintes? Ele fala claramente que neste mundo teríamos aflições, mas não importa as aflições que nos rodeiam. Ele diz, tenham bom ânimo. Não desanimem. Não é porque você recebeu uma notícia ruim hoje que você tem que desanimar. Não é porque as coisas até o presente momento não têm dado certo de alguma forma para você, em alguma área da tua vida, que você vai abandonar tudo. Tem pessoas que entram inclusive em depressão. Eu já vi pessoas que não vigiaram com a sua vida e acabaram caindo numa depressão. Então o Senhor é bem enfático, ele é bem claro quando ele diz, ele não escondeu nada de nós. O Senhor nunca vai esconder nada dos seus filhos. Eu pergunto para você, você tem filhos? Você mente para os seus filhos? O bom pai, a boa mãe, não vai mentir para os seus filhos. Vai falar para eles a verdade. Já mesmo os instruindo para o seu futuro. Correto? Imagina se você ensina algo de errado para o seu filho, hoje que ele é pequeno. Quando passar daqui a mais uns anos, que ele tiver que realmente enfrentar a vida dele sozinho, com a sua família. Imagina se ele foi ensinado de uma forma errada. Ele vai sofrer. Ele vai se sentir enganado. Poxa, meu pai me ensinou, mas não era assim. Não é bem do jeito que a minha mãe me disse. Então temos aqui o tratamento de Deus conosco como pais e filhos. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso Senhor. Nós somos filhos. Então nós podemos reinar em vida. É isso que nós temos que entender. E Jesus diz aos seus discípulos, aos seus ouvintes, que a vida não seria fácil. Teríamos aflições, teríamos problemas. Mas ao mesmo tempo ele dá uma injeção de ânimo àqueles seus ouvintes. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida é difícil? É. Se pararmos para analisar, ela é difícil. Mas sabemos que ela pode ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras. O que faz com que a vida seja vista como mais difícil ou não é o fato de deixarmos a nossa mente ser controlada pelo que vemos e não por fé. Você sabia disso? Quando nós focamos no problema, nós enterramos a fé. E se enterrarmos a nossa fé, é bem clara a palavra quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então imagina, você recebe de Deus uma palavra de ânimo, o problema vem e você não guarda a sua fé. Você acaba se enterrando. Essa é a palavra. Se você olhar o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, lá diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que coisa maravilhosa essa palavra, não é verdade? E você tem que acreditar, meu irmão, porque eu analisando agora, eu estou falando com vocês aqui e passam várias informações na minha mente, né? Me lembrando de Adão e Eva. Como é que era o mundo que Deus criou, deu de mão beijada, digamos assim, para Adão e Eva? Era o mundo perfeito, não é verdade? O mundo era perfeito, a vida era perfeita, seus corpos eram perfeitos, tudo era perfeito. A temperatura estava perfeita, o relacionamento do primeiro casal era perfeito. E eles tinham de tudo o que precisavam. Imagina, eles viviam no paraíso, né? Só lhes faltou uma coisa. E o que lhes faltou? Alguém aqui sabe me dizer? Serem obedientes à palavra de Deus. Deus lhe impôs limites para o próprio bem deles. Deus disse, não toque aqui. Não olhe para cá. Não foque ali. Ali não é para vocês. E o que aconteceu? Eles desobedeceram. A verdade é que a gente sabe, né? A desobediência de Adão e Eva fez com que Deus os expulsasse do paraíso para viverem em um novo mundo. E que mundo é esse? O mundo que vivemos hoje. Um mundo imperfeito e de pessoas imperfeitas. Onde eles enfrentariam problemas. Onde as dores existiriam. E onde nunca mais o alimento, que era gratuito, eles teriam que correr para se alimentar. Ou seja, eles receberam de Deus um mundo perfeito. Não valorizaram aquilo que receberam e acabaram perdendo. Meu irmão, valorize a palavra que Deus te entrega hoje. Valorize essa palavra. Quem sabe você parou aqui do nada. Você talvez nem conhecia o nosso canal. Nunca tinha ouvido falar das nossas mensagens. Mas Deus te trouxe até aqui. Por que será que isso aconteceu, né? Com certeza porque Ele quer entregar a você uma palavra de ânimo. Ele quer te entregar essa bênção. Acredite no poder dEle. Nós vivemos no mundo de hoje, no mundo imperfeito e de pessoas imperfeitas. Porém, se você parar para analisar, o amor de Deus por nós é tão grande. É incondicional. Você sabe disso. Que depois de muitos e muitos anos, depois lá de Adão e Eva, Ele envia quem? O seu único filho, Jesus, perfeito para morrer por nós imperfeitos. Logo, Jesus é crucificado, é encravado na cruz, todos os nossos pecados. E o que acontece com isso? Fazendo do nosso espírito, que antes era morto pela desobediência de Adão, agora um espírito vivo para a glória de Deus. Que palavra abençoada, não é verdade? Em João capítulo 3, versículo 16, diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. A paz que nós precisamos para viver em meio a um mundo difícil, está na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos forças, meu irmão. Força e ânimo para prosseguir. Ao enfrentar seus acusadores, a Bíblia fala que Jesus demonstrou quem é que habitava nele. E que era maior do que o que estava no mundo. Jesus sabia que ele era e quem estava com ele. Eu pergunto para você. Você sabe quem está com você e você sabe quem você é? Tem pessoas que ficam na dúvida, né? Eu não sei quem eu sou, ou para onde eu vou, por que eu estou aqui. Meu irmão, você é filho. Filho de Deus, filho do Deus eterno. Pode andar em segurança com ele, pois teu pai te guarda e te protege. Veja o que Jesus fala em sua oração, meu pai. Abra tua Bíblia, se você quiser, em João capítulo 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Guarde no seu coração essa palavra. Não importa o que aconteça hoje, o que aconteça amanhã e o que aconteça no por vir. O Senhor é o teu Deus, você é filho dele e você é mais do que vencedor. Guarde no teu coração essas palavras. Eu tenho certeza que muito mais o Senhor fará por você. Eu vou ficando por aqui. E agradeço o seu tempo até este momento nos ouvindo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.